Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no quarto que eu estou ficando E resolvi pintar, porque aqui tá tudo sujo Minha mãe falou que nunca foi pintado Olha aqui a cama, a cama não, a parede tá toda riscada E aí, como eu arrumei tudo isso, porque tava tudo uma bagunça Aqui não tinha nem espaço pra nada Eu resolvi e falei, já que a gente tá de quarentena, vamos pintar logo isso daqui E aí, vamos ver como é que vai ficar Vou mostrar pra vocês o resultado, a gente vai pintar de brown É a primeira vez que eu vou pintar alguma coisa na minha vida, então vamos lá Aí a gente começou vendo o tutorial no YouTube de como abrir uma lata de tinta velha Porque a tinta já tava lá há muito tempo e a gente não tava conseguindo abrir de jeito nenhum No fim, a gente conseguiu, depois de muito tentar, minha irmã conseguiu abrir a lata de tinta Aí eu descobri que a gente tem que bater a tinta, eu não sabia nem o que era isso E que tinha que colocar um pouco de água quando você fosse pintar a parede Aí foi isso gente, a gente começou a tirar as coisas dos lugares onde a gente ia pintar Tiramos os móveis também da parede que a gente ia pintar, que tava ali colado, né Vocês podem, daqui a pouco vocês vão ver a diferença ali de cor Que era onde tava apoiado um baú E vamos começar a pintar essa parede aí Tá bom de bater, porque eu não sabia que tinha que bater, então... Mas não está, né gente, vai precisar não, por amor de Jesus E quando que vai tá bom? Mas não é nem misturado o cremoso Tá vendo também que já tá ficando mais cremoso? Gente, aqui vocês podem ver claramente duas pessoas que nunca pintaram uma parede Ansiosos pra saber quando que essa tinta ia endurecer, quando que ia ficar no ponto certo E sem saber muito bem o que fazer, mas com muita boa vontade Foi isso que aconteceu E agora vamos pintar, né E essa parede, vocês vão ver como é que ficou Tá vazio aqui, né Você tem pincel, Rafaela? Não Claro, Rafaela Passa o negócio lá, molha ele todo Aqui dentro? Ô, Jesus Ô, pessoa que não tem te lidar Ai, que isso, bonita Roda o rosto Rodrigo, tá? Tá no piso Eu vou largar, mas você tá quebrando cabeça, hein O seu rolo não roda muito? Não Não, não é que dá feita do rolo, né Pra dar enrolada, não Acho que eu vou bem muito Tá meio que respingando Gente, aqui uma dica de pintor iniciante Não coloquem muita, muita tinta no pincel Ou no rodo Porque ele fica respingando E a parede não absorve E vem tudo em você, tá? Aqui uma outra dica de pintor iniciante Que tá aprendendo com a experiência é Na hora que você coloca a tinta Não vai cobrir imediatamente Então, mas depois que ela seca Vocês vão ver uma diferença Aqui a gente passou duas vezes Essa foi a primeira Mas já depois que secou a tinta Deu pra ver uma diferença nos riscos que estavam, tá? Então, fiquem calmos Outra dica é Nos cantinhos assim O ideal não é usar o rolo É usar o pincel Que vocês conseguem chegar nos lugares com mais perfeição E facilidade também Aqui minha mãe me ajudou também Ela ficou na parte de Me dar um auxílio Cobrindo as coisas Colocando a fita durex em alguns lugares Tipo na tomada No interruptor Pra gente não pintar também E depois quando ela terminou de fazer isso Ela vem me dar uma ajuda Com o pincel Com o rolo Com tudo Uma outra dica é Sempre que respingar alguma tinta no chão O ideal é passar logo o pano úmido Pra não secar e ficar ali Porque senão depois vocês vão ter que tirar Com tipo uma pazinha Ou ter que raspar Ou pra quem preferir Vocês podem forrar o chão Com algum pano Ou jornal Com algum pano Gente, pra pintar o quarto tudo Eu não tinha pensado A gente demorou mais 3, 4 horas Então a gente foi arrastar ela Pra gente pegar outra parede E depois de um tempo A minha mão começou a ficar cheia de bolha Vocês sabem que eu não sou profissional É que eu tô reparando Que na câmera eu conseguia ver O que ao vivo eu não tava conseguindo Que eu tava dando uma sombra E eu não conseguia ver Enfim, você começa muito bem empolgada E depois você vai cansando Então se preparem Se vocês tiverem alguém pra ajudar vocês É bem melhor Porque aí vai acabar mais rápido E se vocês lembrarem Antes de ter a brilhante ideia De colocar um cabo de vassoura E improvisar alguma coisa Que deixe o rolo maior Melhor Porque eu tive que ficar subindo E descendo a escada Simplesmente porque eu não pensei nisso antes Tá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto